No combate, e toma o forte do que era seu Aquilo que é meu Se tem alguém aqui com sonhos, com projetos? Então levanta sua mão direita bem alta e fala comigo assim, aquilo que é meu Diga bem forte mulher, vamos lá, aquilo que é meu Ninguém irá roubar, agindo meu Deus, quem impedirá? Nada vai impedir o agir de Deus na tua vida Toma paz comigo Deus, quero minha herança Não me importa quanto tempo, é preciso esperar Quero fazer como fez Kalebe Por 45 anos, não deixou seu coração envelhecer E o tempo foi passando, os combates se findando Chegou para Josué, e assim falou Me dá o que é meu É na terra de gigantes Mas tão forte como antes Assumiu mais um combate E tomou forte do que era seu Eu quero ouvir o braço, meus vitoriosos Aquilo que é meu Ninguém irá roubar Ninguém irá roubar, achando meu Deus Se Ele começou, se Ele começou Ele é fiel, Ele é fiel E vai o dia terminar Quem acredita e toma força Essa palavra é profética E celebra o nome do Senhor Deus, quero minha herança Não me importa quanto tempo É preciso esperar Quero fazer como fez Kalebe Por 45 anos, não deixou o seu coração envelhecer E o tempo foi passando, os combates se findando Chegou para Josué, e assim falou Que? Toma a voz Era terra de gigantes Mas tão forte como antes Assumiu mais um combate E tomou forte do que era seu Aquilo que é meu Agindo, meu Deus Agindo, meu Deus Quem impedirá Se Ele começou Ele é fiel Ele é fiel E vai o dia terminar Aquilo que é meu Ninguém irá roubar Quem começou? Quem começou em mim A boa obra é fiel A boa obra é fiel Pra quê? Para terminar Eu sei Quem foi Deus Começou em mim A boa obra é fiel Para terminar Amar 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 Aquilo que é meu Amar Aquilo que é meu Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Eu estou te falando Porque o meu Deus É Deus fiel E Ele faz acontecer Então preste atenção Aquilo que é teu Vai, não desiste não Vamos lá Aquilo que é teu Ninguém irá roubar Agindo o nosso Deus Quem impedirá Se Ele começou A boa obra é em ti Ele é fiel E é Ele Que vai completar Eu quero ouvir a mulherada agora Vamos lá Os homens também vão ter a chance De cantar agora Vamos lá Mas eu quero ouvir o som de vocês Vamos lá Aquilo que é meu Ninguém irá roubar Vai vocês Aquilo que é teu Ninguém irá roubar Agindo o meu Deus Que coisa linda Se Ele começou A boa obra é em ti Ele é fiel E eu me dou Vamos mais forte ainda Porque Ele vai cumprir Aquilo que é meu Ninguém irá roubar Agindo o meu Deus Se Ele começou A boa obra é em mim Ele é fiel E vai um dia terminar Quem toma posta Essa palavra Dá um brato de glória E ninguém Impedirá Aleluia Glória a Jesus Amém Sol A paz